O vídeo de hoje vai provar que você, Otaku, também tem o direito de ser feliz no amor. Otaku's Adventure é um jogo que me foi recomendado pelo meu grande amigo JazzGhost e ele, no primeiro vídeo que ele lançou, inclusive, desse jogo, ele se fantasiou de Naruto. Então, senhor JazzGhost, eu vou imitá-lo oposticamente e eu vou agora me fantasiar de Goku. E eu espero que você fique muito feliz com essa homenagem que eu fiz pra você, JazzGhost, porque vai ser um saco gravar com isso daqui na minha testa. Mas, enfim, esse jogo aqui vai colocar nós na pele de um Otaku, ou seja, de nós mesmos e nós temos que perseguir o amor. Deixe o seu like em nome de todos os Otakus apaixonados desse mundo. Hoje nós vamos vingá-los. E também se inscreva para batermos um milhão de inscritos até o final do ano ou, senão, você não virará Hokage. Vamos de novo o jogo. O meu nome é Souzones. Será que eu boto algum nome mais japonês, mais de Otaku? Não, vai Souzones mesmo. O dia do aniversário... Ah, peraí, mês 13? Oi? Alguém me explica essa do mês 13? Eu não estou entendendo. Pelo que eu me lembre, só existem 12 meses. Os caras inventaram um mês. Beleza, mas eu vou ir pra dezembro, tá? Dezembro é o melhor mês do mundo, então vai ficar em dezembro mesmo. E vamos começar o game. Olá, me chamo Souzones. Ah, eu estou narrando a minha própria história. Ah, interessante. O que é isso aqui? Hold. Não, 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 não! Volta, droga! Desde que fiz meus 18 anos, eu vivo sozinho. Desculpa, gente, passei sem querer. Agora sim, olá. Me chamo Souzones. Tenho 18 anos. E isso é verdade, eu tenho realmente 18 anos, tá? Velha mãe de vocês. Meu hobby é ficar em casa sendo um Otaku. Bom, até agora está tudo 100% relacionado com a minha vida. 18 anos, Otaku. Desde que fiz meus 18 anos, eu vivo sozinho. Não, daí já não... Daí não, eu sou muito bem casado, graças a Deus. Inclusive, eu já encontrei o amor. Spoiler do final do jogo é esse. Eu encontro o amor, que é a Carol. Porque eu... Nunca tive uma namorada! Ah, o amor! Eu quero muito viver o amor! Love, love! Ai, porque ainda estou solteiro! Eu quero ser amado! Gostaram do meu lado ator aqui, família? Aí, o pai é como brabo. Pior barulho da história! Barulho despertador, não gosto. Nossa, peraí. Ok. Acabei de acontecer um negócio muito louco. Eu saí aqui, ó. Bocejando. E me deu vontade de bocejar. E eu tenho certeza que você bocejou agora nesse exato momento. Se você bocejou, deixa aí nos comentários, tá? Que eu quero fazer um teste. Vai ser engraçado, vamos lá. Ah, hoje não é fim de semana? Por que o alarme estava ligado? Vou já ter dormido a manhã toda. Não importa. Vou voltar a dormir. Caralho! Eu quase esqueci! Hoje vou almoçar pela primeira vez com uma amiga que conheci online. É melhor me arrumar pra ficar apresentável. Irmão, essa sua amiga que você conheceu online é um amigo, tá? Eu já vou avisando. E outra coisa muito importante. Não tem problema nenhum ser um amigo. O problema é que geralmente esses caras aí fazem isso pra roubar seu dinheiro no joguinho online. Então, muito cuidado. Antes de me arrumar, é melhor desligar o ar-condicionado. Só clicar aqui. Ou é só tirar da tomada. Como é que eu desligo o ar-condicionado? Aqui, controle. Ok, controle do ar-condicionado. Achei o controle. Desligue! Preciso arrastar o controle remoto e soltar no ar-condicionado para desligá-lo. Será que é assim mesmo que a gente desliga o ar-condicionado? Vamos fazer um teste, família? Ó. Deu muito certo, não. Mas talvez no jogo seja assim. Ó, aqui, pronto. Por que não funciona? É, eu também não entendo, cara. Tem algo de errado com o controle? Posso clicar no controle remoto na barra de itens para observá-lo com mais detalhe? Aparentemente, eu gosto muito de falar comigo mesmo. Ah, não deve ter pilha. Eu falei! Ah, por que está sem pilhas? Como liguei o ar-condicionado ontem à noite? Não importa. Sei que tenho pilhas extra no quarto. Preciso achar as pilhas. Ok, é bom mesmo não sair de casa com o ar-condicionado ligado, né? Então vamos combinar. Melhor desligar o ar-condicionado. Cara, por que que eu tenho um desse no meu ar-ma... Eu não vou perguntar. Não vou perguntar. Sou um otaku, né? Você já sabe como é que é, família. Pilha! Nice! Um otaku que se preze. Ele tem pilha sempre à mão. Achei as pilhas, mas parece que tenho que abrir o pacote primeiro. Para visualizar as pilhas, preciso clicar nelas na imagem. Ok. Pacote de pilhas. Pronto. É easy pegar pilha, família. Eu acho que vocês aí, jovens, nem conhecem esse artefato antigo chamado pilha. Pronto. Agora é só inserir as pilhas no controle. Perfeito. Aqui, ó. Opa. Não. Primeiro, então... Peraí. O, o, aqui. E aí, o... Não. É aqui. Pronto. Ah, muito troquei pilha na minha vida, como vocês podem ver, família. Agora o controle remoto deve funcionar. Não, ele vai funcionar de um jeito ou de outro. Fica tranquilo. Funciona! O ar-condicionado está finalmente desligado. Hora de me arrumar no banheiro. Onde que é o banheiro? Ah, melhor me arrumar aí logo. Não posso me encontrar com alguém assim. Aí, aí temos uma verdade. Só que qual que é o banheiro? Eu tô bocejando ainda. Irmão! Qual que é o banheiro? Onde que é o banheiro? Aqui no corredor? Ah, eu sou um cara limpinho, claro. Então, antes de sair, tenho que urinar, covar meus dentes e me barbear. Se barbear, vamos urinar primeiro. Mentira. Eu tenho que acertar... Ixi, Maria. E depois, logo que acordou ainda, eu duvido acertar, viu, família? 3, 2, 1 e... Ok. Beleza, beleza. Foi melhor do que eu pensei. Gente, pra quem não sabe, fazer isso que ele tá fazendo, o famoso xixi da manhã, é mais difícil do que parece, família. Ele foi muito bem aqui. E ainda ganhei um achievement. Pra vocês verem como é realmente muito difícil ganhar um achievement. E agora, peraí, era fazer xixi, tô a banho, chuveiro. Tinha que escovar os dentes. Escovar os dentes, pelo menos a gente consegue, vai. Bom, já escovei meus dentes e lavei o rosto. Ok. E depois era se barbear, né? Mas eu não tô vendo... Aqui... Nossa, a gilete tá escondidinha ali, mano. Fico bem melhor sem barba. Irmão, essa barba cresceu do nada, né? Vamos devagarinho. Ó, gente. Tem que ser bem devagarinho, tá? Pra não dar a famosa acne aqui, ó. Entendeu? Ó. E aqui, ó. Nossa, bem devagarinho mesmo. Bigodinho de cria vai ficar ali, tá? Mas eu acho que a mulher não vai gostar de bigodinho de cria. Então eu vou tirar. Só que, gente, essa região aqui, ó, do buço. Ela dói pra tirar. Tem que fazer com carinho, tá? Então primeiro eu vou... Aqui, ó. Hã? 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 E aí só aqui, ó. Hã? 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 Ai, olha aí, ó. Ó que delícia, viu só? Tô bem bonito agora. É, não vamos exagerar, né, querido? Vambora, vai. Melhor conferir se tem o meu celular, carteira, chaves, bateria externa. Antes de sair... Ok. Celular. O que que é isso aqui? Parte de cabeça C. Oi? Ainda faltam cinco partes, tenho que achar todas. O que que é isso aqui, cara? Partes da cabeça de uma figura? Figura? É tipo um Gundam isso aqui, por acaso? Preciso do meu celular. Hã? Deve tá aqui. Uma boneca. É a boneca da Kill que comprei na convenção de anime do ano passado. Ok. Eu não apenas sou um otaku, mas também sou um esquisito. Um memory card! Um cartão de memória para o Playstation 1 contém muitas memórias da minha infância. Ai, mano, isso aqui tá me atacando muito na infância. Nossa, minha nostalgia. Um bloco pra registrar minhas despesas diárias. Não preciso disso. Você não vai anotar nada mesmo? E aí? Onde que tá meu celular, cara? E pra caixa de lenços? Mangás? O autor se esforça muito e parece não ter descansado desde que começou a série. É verdade, mano. Um autor que se preze não descansa. Figura sem cabeça. Não, beleza! Eu tenho uma parte dela aqui, ó. Ó, pega essa aqui. Não dá, só se encaixa se a cabeça estiver completa. Ah, então aquilo ali é uma parte da cabeça. Entendeu? Esse é meu cofre, o código e a combinação do mês e do dia do meu aniversário. Pera aí. Qual que é a moral de ter um negócio que eu acabei de digitar lá na... Lá na tela de sensação de personagens? Perte da cabeça B. Por que eu tenho uma parte de cabeça no meu cofre? Eu gostaria muito de saber. Tudo bem, dá pra unir esses dois? Não? Tá bom, não pode. Tênizinhos azuis. E, gente, onde está meu celular? Eu tenho muita coisa que eu tenho que pegar aqui antes de ir embora, gente. O que é isso aqui? Roupas? Ah, a roupa de ontem não colocou pra secar? Cara, vai ficar uma nhaca essa roupa. E a carteira estava do lado do esfregão de chão. Por quê? Isso aqui, o que é isso aqui? Parte de cabeça F? Cara, você organiza a sua casa de alguma forma? Irmão, meu Deus do céu, cara. Você não apenas é um otaku, você é um pateta também, mano. Nossa, eu estou bem gostoso no espelho. A autoconfiança está em dia, meu mano. Vamos embora. Vamos ver aqui dentro aqui. Ó, beleza. Chave de casa, beleza. E aqui, bateria externa. Não dá pra sair sem a bateria externa hoje em dia, né, mano? Esses telefones estão pegando tudo que é bateria de nós. Parte da cabeça D, falta duas partes. Cara, eu não vou conseguir ir pra esse encontro sem antes eu encontrar todas as partes da cabeça. Eu sou um otaku! Vamos ver se tem alguma coisa na minha cama. Tá no travesseiro, pronto. Celular, perfeito. Ainda faltam duas partes da cabeça, mas eu acho que eu estou me sentindo confiante pra ir no encontro agora. Então, assim, a cabeça fica pra depois. Vamos embora, família. Já que eu vou sair, posso deixar as coisas que não preciso. Sair agora? Sim, meu querido. Pode embora. É, eu queria continuar meio que na negócio da cabeça ali, mas aparentemente não vamos. Já posso sair à vontade. Esta é a menina que eu vou conhecer hoje. Mei Mei. Cara, definitivamente você não vai conhecer essa menina hoje. Os caras te aplicaram um golpe, pegaram uma imagem lá no Pinterest. Você nunca vai ver essa menina pessoalmente na sua vida. Ai, que incrível. Não acredito que conseguiu um encontro com uma menina tão linda. É. Só observar a foto dela faz meu coração acelerar. Ai, que emoção. Vamos logo! Poderei vê-la pessoalmente em breve. Pássaros cantando. Uau. Que dia bonito. Ai, estou sentindo que hoje será um dia memorável. Até porque usar esse negócio na minha testa aqui tá doendo, viu família? Deixa o like, pelo amor de Deus, pelo meu sacrifício. Ai, eu não estou longe do local de encontro. Mas devo levar cerca de 30 minutos se for a pé. Que transporte devo pegar? Um ônibus ou o metrô? Pega o metrô? Boa. Vou pegar o metrô? Eu falei comigo mesmo. Tipo, boa. Cheguei na estação? Bom, vou esperar pelo metrô aqui. Devido ao aumento de casos de molestadores no metrô, por favor, tenha cuidado com sua segurança e suas certências. Se vir uma pessoa suscita, contate a equipe. Tenha uma boa viagem. Oxi. Ok. Tenho visto muitas denúncias de molestadores no metrô. E parece que ainda ninguém foi pego. Eu não gosto de pegar o metrô por isso. Precisamos ter cuidado quando entrarmos. Todos parecem estar preocupados com os molestadores. Não é pra menos, né? Ei, veja aquele cara ali. Por que estão olhando assim pra mim? É porque eu uso uma bandana do Dragon Ball? Que nojo. Parece um molestador. Ei, ei, ei. Não olhe na direção dele. Vamos pra outro vagão. Ô, ô, ô. Não é legal esse tipo de coisa, não. Isso é otakofobia, tá? O quê? Eu pareço um molestador? O que fiz de errado? O que eu estou se aproximando? Por favor, fica atrás da linha amarela. Melhor ignorar isso e entrar logo no trem. Nossa, eu tenho cara de molestador, gente. Eu nunca me senti tão mal na minha vida, cara. Nossa, foi num piscar de olhos. Que café. Consegui chegar no café que a tempo. Ok, eu li errado. Costumo visitar muito este café. Além disso, é um ótimo lugar para encontros. Como que você sabe se você nunca se envolver no encontro? Parece que não há muita gente hoje. E há muitas mesas disponíveis. Que sorte. Vou sentar perto da pintura. Souzones, senta-se perto da pintura. Ah, tem a voz do narrador também. Então vou fazer uma voz bem... Máscula aqui pro narrador. Souzones, senta-se perto da pintura. Bom dia, senhor. Como eu posso ajudá-lo? Estou esperando outra pessoa. Só pedirei depois. Muito bem, pode chamar quando estiver pronto. Apesar de já estar aqui, ainda estou bem nervoso. E se Meimei for completamente diferente das fotos? Eu conto, vocês conto. Sejamos realistas. A internet está cheia de fakes. Devia ter pensado nisso antes de sair de casa, irmão. E se ela for feia, será melhor desistir ou continuar o encontro? Cara, ela ser feia é o menor dos seus problemas. Vamos supor que Meimei é na verdade assim. Ah, não. Eu acho que é bem possível. Olá, você é o Souzones? Sim, sou eu. Você é... Olá, eu sou o Meimei. Meu Deus! Ela realmente é uma menina Pinterest. O que você quer comigo, menina? Eu sou um otaku pedorento. Não é possível. Calma, relaxa. Ó, calma, calma. Isso não é um treinamento. Eu treinei pra esse momento. Vai, vai, vai. Olá, você já viu todas as temporadas de Naruto? Eu já. Uau! O perfil não era falso, afinal. E é bem mais gostoso que na foto. Olá, sou o Souzones. Prazer em conhecê-lo. Esperou por muito tempo. Não, não, não. Acabei de chegar. Já almoçou? Não. O que você sugere? Perguntou para a pessoa certa. As coisas aqui são uma delícia. Eu como aqui com frequência. Eu faço muitos encontros. Garçom! Sim. Já sabe o que vai pedir. Sim. Arroz com bife, carne grelhada com arroz, macarrão com creme a dedo. Mapo tofu com arroz, macarrão com molho e maionese. Cara, mapo tofu com arroz seria a coisa mais otaka a se escolher. Só que macarrão com molho e maionese também é uma comida extremamente gordurosa, digna de um otaku. Eu vou nesse daqui. Macarrão com molho e maionese para o senhor. O que deseja, senhorita? O menu. Tem muita coisa boa, não acha? Só um copo de água, por favor. Muito bem, por favor, água. Não, está com fome? Por que só água? É, me lembrei que tinha comido algo antes. Eu já entendi. Ela viu o que eu pedi e ela não gostou. Preciso dar um jeito de impressioná-la com a minha qualidade gastronômica na próxima. Que pessoa esquecida você é. Curti Gundam? Você me acha gostoso? Gosta de programação? Ok, resposta digna de um otaku. Mas é a resposta errada. Nós já causamos uma má impressão. Gosta de programação? Outra resposta digna de um otaku. Se eu disser, você me acha gostoso, eu dou mais um ar de hétero top. E eu acho que eu estou precisando disso nesse momento. Você me acha gostoso? Johnny Bravo? Apesar de não saber bem se sou ou não, curto meu visual. Por que está tão calada? Aqui está seu pedido, senhora. Aqui está sua água, senhora. Bom apetite. Vou provar. Nossa, que delícia. Não quero um pouco. Ai, desculpe. Eu preciso fazer uma chamada. Ah, tudo bem. A comida aqui é deliciosa. Ai, meu Deus do céu. Ela foi fazer uma chamada lá fora. Ela vai muito me dar o golpe da chamada. Ela vai embora. 30 minutos depois. Por que ela está demorando tanto tempo? Aconteceu alguma coisa? Esperar que Meimei volte cair na real. Vamos esperar que Meimei volte, vai. Meimei pode estar demorando, mas eu confio nela. Eu sei que ela não vai me abandonar aqui. Eu vou esperar por ela. O quanto for necessário para provar que não sou qualquer um e mostrar a ela que minhas intenções são sérias. Estou te esperando, Meimei. Não. Para sempre esperando Meimei. Não, 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 não. Eu não vou deixar o Sozones Otaku sem pai e sem filho também ficar esperando tanto tempo por uma sirigaita. Não, não. Vamos voltar aqui. Vamos carregar o arquivo de volta e vamos tentar mais uma vez. Vamos até a grande decisão que definiu todos os nossos laços com a menina até agora. Ela não gostou que eu pedisse macarrão com a menina, ok? Vamos ver. Carne grelhada com arroz, arroz com bife. Macarrão creme azedo, ok? Carne grelhada com arroz. De todas essas opções que estão aqui, nada fala mais que eu sou maduro e autossuficiente do que carne grelhada com arroz. Carne grelhada com arroz para o senhor. O que deseja, senhorita? Ah, não, 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 não. Reticências, não. Menina, não, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. O menor. Tem muita coisa boa, não acha? Só um copo de água. Não, 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 não. Me lembrei que tinha comido algo antes. Não, não, não faça isso. Você não gostou que eu me acho gostoso? Então, sei lá, você gosta de programação? É da hora, é bem divertido. Dá para escrever seus próprios programas e criar jogos. Está interessado em aprender? Eu poderia ensiná-la. Por que está tão calada? Aqui está seu pedido, senhor. Nossa, é bonito, hein? O louco. Aqui está sua água, senhora. Olha, se pelo menos ela não me quiser agora, pelo menos eu vou sair bem alimentado. Bom apetite. Nossa, que delícia. Não quer um pouco? Desculpe, preciso fazer uma chamada. Não, não, não faça chamadas. Não, 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 não. Eu vou cair na real dessa vez. Já entendi. Ela não vai voltar. As garotas que encontrei antes também. Por que isso acontece sempre? Onde estou errando? Cadê meus lenços de papel que estavam aqui? Eu preciso deles. Preciso de um lenço? Na verdade, eu preciso. Meimei, você voltou? Senhor, eu receio que tenha se encantado. Me vê a conta. Boa! Não importa. Não é a primeira vez. Sim, eu até posso estar desesperado por uma namorada, mas já estou acostumado com a vida de solteiro. Não preciso de namorada nenhuma. Já estou desidratado de tanto chorar. Melhor ir na loja de conveniência e comprar água. Dá mal este lugar? Bem-vindo, em que posso ajudá-lo. Vejamos. Água, né? TSO de Kill. O que é isso aqui, cara? Carta secreta? Adoraria, mas não tem dinheiro. Chave Phillips de ouro. Guia de Pong. Álbum de Yamashita Shihiro. Algo me diz que isso aqui vai ser útil no futuro. Yamashita Shihiro é um excelente cantor? Ator? Personagem de dorama? Não sei. Comprei. Neste momento, uma menina entra na loja. Uh. Ela estava vestindo uma camisa branca e uma boina francesa. Era radiante como uma estrela. Nossa, uma menina bonitinha. Ela parece estar olhando pra mim. Meu Deus, acho que nossos olhares se cruzaram. O que eu faço? Ai, meu Deus. É a primeira vez que eu mantei o contato visual com uma fêmea. Por que ela continua olhando pra mim? Estou com vergonha. O que faço? Será que devo tentar iniciar uma conversa? Ah, é... Declarar-se, tipo, acabei de conhecer ela. Falar que sou um bom programador. Isso não funcionou antes. Perguntar o nome. Olá, me chamo Solzones. Como se chama? Bonito nome. Pontinhos, 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 pontinhos. Ah, estou tornando a situação pior. É melhor não falar nada. Por que eu não consigo apenas fechar minha boca e ser um otaku quieto? Por que a lâmpada do teto está balançando? Merda, a lâmpada caiu. A garota vai se machucar. O que eu faço? Empurrá-la. Cuidado! Ei, o que está fazendo? Seu molestador, alguém me ajude, socorra. Eu salvei sua vida! Não, pera, pera. A lâmpada. A lâmpada ia cair na sua cabeça. Lâmpada? Lâmpada desca. Está bem? Não, não parece ser nada grave. É. Peço desculpas, vou arrumar isso. Peço imensas desculpas. Olha, a sua cara não parece de alguém que está pedindo desculpas, senhor, mas tudo bem. Eu estou bem. Obrigada. Não tem de que. Sua segurança vem primeiro. Ei, está bem? Meu tornozelo? Torci meu tornozelo. O que faço agora? Me deixe lamber seu tornozelo. Aí sim tu vai terminar de ser chamado de molestador, ô animal. Deixa eu levar ela para casa. Está machucada? Consegue andar? Parece estar um pouco machucada. Por favor, me ajude a sair da loja. Certo, se apoia no meu ombro. Ah, me sinto melhor agora, obrigada. Não foi nada. Quer que eu te leve para casa? Não, obrigada. Minha casa é aqui perto. Posso ir sozinha. Mas não é fácil subir as escadas com o tornozelo assim? Você não percebeu que eu quero te dar o fora? Meu prédio tem elevador. Certo. Como devo chamá-la? Desculpa, eu vou me apresentar primeiro. Mas eu já falei meu nome. Eu já falei meu nome! Meu nome é Souzones. Eu sou um Otaco. Otaco. Otaco? É, sim. Aqueles sempre fechados em casa, jogando videogames, colecionando figuras e lendo mangá. Meu querido, eu acho que essa não é a melhor maneira de causar uma boa primeira impressão, mas tudo bem. Não foi uma grande apresentação. Pode me chamar de waifu? Oxi! O quê? Ouvi dizer que otakus gostam de chamar as garotas de waifus. É verdade, não? É, mais ou menos. Sim, sim, é verdade. O quê? Bom, eu tenho que ir para casa. Adeuzinho. Djané. Ah, claro. O waifu. Ah, adeus. Isso é meio estranho. Ah, que se dane. Eu nem sei se vou contar lá novamente. Bom, ainda é cedo. Vamos. Um lugar para me divertir. Ah, lembrei de um lugar que não visito faz tempo. Vamos! E qual que é o lugar? Um beco sem saída. Faz tempo que não visito fliperama. Isso aqui é um fliperama. Você tem certeza. Você tem certeza que isso é um fliperama e não uma casa de máquinas caça-níquel. Ok. Será que o dono ainda se lembra de mim? Preciso me concentrar e jogar bem. Olha, depende do quanto de dinheiro você dava para ele. Daí ele vai se lembrar de você ou não. Neste fliperama, ninguém me vence jogando King of Fingers. Ou Shopping Fighters. Ok, eu não conheço nenhum desses dois. Mas Rei dos Dedos é um nome um tanto quanto estranho para um jogo. Hã? Por que tem tanta gente aqui? O que está acontecendo? Aqui, temos uma setinha. Aliás, eu não bebi minha água até agora, né? Bebe água, mano. Bebe, bebe água. Vai, lembra. Está desidratado. Com licença, o que está acontecendo aqui? Garota. Ha, seus lixos. Ela está fumando. Menina, você não tem cara de quem tem a idade legal para fumar um desses. Consigo facilmente derrotar todos vocês. Que decepção. Quem é essa garota? Nunca vi ela antes. É realmente impossível vencê-la? Ei, você de camisa branca. É, é, não sou eu. Ah, ela está me chamando? Ei, você. Ah, oi. Quer jogar uma partida? Não encontro ninguém no meu nível e estou aborrecida. Desafiá-la? Fantástico, vou derrotá-la. São duas fichas por jogo. Duas fichas, cara? Quer enganar quem? Eu sei que é uma ficha só por pessoa, a outra bota quem vai jogar. Consiga fichas para me desafiar. Tá bom, eu vou comprar então. E eu só vou comprar duas fichas porque eu quero muito jogar contra você. Porque eu sei que não precisaria de duas fichas. Olá, Solzones. Quanto tempo? Mikael, que bom voltar a vê-lo. Ou, Mikael, sei lá. Suas roupas? Sou fabuloso, né? Sim, é... É... Não. Não tenho visto você há muito tempo. O que tem feito? Nada demais. Bom, divirta-se. Estarei no quarto do lado. Beleza, eu preciso de ficha. Então é o tio, né? Duas máquinas de lavar roupa? Não, não. Máquina de lavar roupa? Deve ser porque o dono tem muitas roupas e soa muito. Não, gente, eu só quero... Ah... O que é isso aqui? Essas estátuas são aterrorizantes. É, você não precisa dizer o óbvio. Tudo bom, querido? É... O que é isso tudo? Por que o teu quarto é assim? Estou com sede. Não fale comigo. Só quero beber algo. Eu também estava com sede, desculpa. Bom, enfim. Onde que eu posso conseguir algumas fichas? O que é isso aqui? Tem um tijolo no chão. Gente, ficha... Opa, opa. Uma dinamite. Isso é uma bomba? Alguém vai explodir o fliperama? Que poderoso é tão cruel. Espere. É de brinquedo. Ah, tá. Entendi. Que nojo. Pra que abrir saco de lixo, né? O seu nojento. Aqui talvez tenha ficha. Uma ficha, beleza. Peguei uma ficha de jogo. É os guri. E aqui no extintor deve ter uma ficha também. Estou brincando. Não tem. Nunca pensei nem que teria. Família, alguém tem ficha pra dar pro seu pai aqui? Opa. Uma ficha no cabelo. Ok. Perfeito. É um ótimo lugar pra se esconder as fichas. Oi, minha querida. Eu tenho duas fichas. Vamos. Certo, vamos. Vê esse aqui em marcar três pontos primeiro. Gastou duas fichas. É Pong? Ah, seu pai é muito bom em Pong. Olha, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. 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 Próxima. Já aquece o próximo aí, família. Já aquece o próximo aí, que essa aqui é minha. Vamos. É um pouco... Gente, eu sei que por incrível que pareça, isso aqui é meio ruim de controlar, tá? Perdeu! Lixo! Ruim e horrível! Ah, que decepção. Pensei que tinha encontrado alguém bo... Oi? Mas você também é lixo igual eles. O quê? Você me chamou de lixo? Lixo, lixo, lixo. Eu ganhei! Quer que eu fale de novo até entender? Por que você é tão babaca? Só estou sendo honesta, lide com isso. Os otakus são todos idiotas e nojentos. Você é feio e é muito ruim jogando. Se fosse você, me jogaria de um prédio. Ei, não força a barra! Vai se arrepender de me deixar irritado. O que está acontecendo? Gente, eu não ganhei o jogo. Não era eu na esquerda? Eu era da direita. Eu não sabia o que está acontecendo. Por que estão brigando? Ela começou! Meu Deus, vem aqui. Por que está me expulsando? Por favor, não brigue com ela. Você não deve saber por não vir aqui há muito tempo. Mas aquela garota é uma cliente irregular. Eu sei que ela é rude, mas no fundo ela me dá muito dinheiro. E eu sei que é isso que você queria dizer no lugar disso daqui, tá? Isso é uma piada. Ela é uma pessoa horrível. Se você conhecê-la melhor, verá que ela é legal. Está ficando tarde, é melhor voltar pra casa. Tá, pode voltar quando quiser. Oxi, finalmente em casa. Não foi um dia perfeito, mas... Por que tem tantas pessoas aqui? O quê? Um incêndio? Que triste, a família deveria ter tido cuidado. Espera um pouco. Não! É a minha casa! Não! Senhor, por favor, se acalme. Minha casa está queimando. Meu Deus, ela está queimando. Sua casa? É você o proprietário? Sim, qual o estado dela? É pegando fogo, idiota. Você não está vendo? A causa ainda é desconhecida, mas o fogo está sob controle. Ninguém se feriu, mas sua casa queimou toda. Sério? Tinha muitos jogos importantes no computador. Bom, pelo menos você sobreviveu. Se anime. Não, eu sou um otaku. Não interessa a minha vida. Interessa o tanto de coisa que estava no meu computador que eu vou perder pra sempre. Os jogos, os animes, as imagens de waifus, os... Pelo menos eu estou vivo. Com a casa sim, terá que arrumar outro lugar para passar a noite. Contrataremos você quando descobrimos a causa. Precisamos do seu nome e número telefônico, por favor. Se foi só um acidente, não deve haver investigação. Entendi. Poxa. Descanse por hoje. Tenho que ir. Cara, por quê? Por que minha casa pegou fogo, velho? Será que foi por causa da eletricidade? Não importa agora. Preciso achar um lugar pra dormir. Melhor pedir para o bobo. Alô, Solzones. É você? Como está? Oi, bobo. Teve um incêndio na minha casa. Posso dormir aí? Nossa, que horrível. Pode vir. Ah, que bom. Muito obrigado. Se importa ir dormir no sofá? Claro que não. É melhor que nada. Certo, ficarei à sua espera aqui. Tá, chegarei no instante. Valeu mesmo. É sempre bom ter um amigo bobo para a gente poder contar, né, família? Quando a nossa casa pega fogo. Bobo é um cara tão legal. É por isso que somos amigos já faz tanto tempo. É melhor não demorar muito. Já faz um tempo desde que estive na casa do bobo. É, vocês são amigos há tanto tempo e você não visita seu amigo há tanto tempo assim, não é verdade? Que amizade. Por que está tão escuro aqui? Que assustador. Será que as luzes não funcionam? Há quanto tempo, Solzones. Ah, entendi. O bobo é um potencial molestador. Consigo identificar um molestador esquisito quando eu vejo um. Eu conheço um traíra quando eu vejo um. E... Está machucado. Não, não, não. Foi só a minha casa que queimou. Que horrível. Pelo menos você sobreviveu. Bom, terei que contar com a sua ajuda hoje. Desculpe por fazer você dormir no sofá. Não tem problema. Já está ajudando bastante, bobo. Ah, esqueci de oferecer um copo de chá. Espere um pouco. Que estranho. Por que não tem luz na casa também? Está tão escuro. Voltei. Desculpe, as luzes não funcionam. Eu entendi. Estava estranhando. Tome seu chá. Uau, é muito bom. Que chá é esse? Esse é o chá supremo. Que nome legal. Bom, preciso dormir agora. Tenho uma entrevista de emprego amanhã. Tudo bem. Descanse. Boa noite. Também preciso dormir. Souzoni se deita no sofá. Droga. Estou muito enérgico e não consigo dormir. Que tal eu explorar a casa? Ok, eu vou... Ok, pelo menos eu não esmaiei, né? Eu jamais tomaria aquele chá para comer de conversa. Se desse para escolher, eu não tomaria nem ferrando. Porque eu tinha certeza que ele ia colocar um boa noite cinderela ali ou alguma coisa parecida. Um aparelho de TV a cabo. Parece ser pirata. Óbvio, né, mano? Você viu a lata do menino? Deixa eu ver aqui. Não está muito calor. Não é preciso ligar o ar-condicionado. Sapatos. Por que que você... Por que que você está cheirando? Como é que tem cheiro bom ainda? Vamos ver o peixinho. E aí, peixinho? O bobo é estranho. Por que ele colocaria um peixe com um aspecto tão delicioso aqui? Ah, comida de emergência, né, mano? Opa. Isso aqui é uma máquina de brinks. É preciso colocar uma moeda para rodar. A qual eu não tenho. Eu devia ter economizado aquelas fichas. Ao invés de jogar com aquela menina desagradável. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. O que é isso? Um quadro em branco. Desenhar nele? Desenho, desenho. É uma flor, gente. Vocês acharam que era o quê? Ó, vai deixar a casa mais bonita. Vai sair uns pólen aqui também, ó. Uma linda e cheirosa flor. Com uns pólen saindo aqui, ó. Para dar um aspecto mais bonito nessa casa. Que eu estou achando ela um pouco, sabe, um pouco morta demais. Tá feito. Minha obra-prima está pronta. Bobô vai adorar. Geralmente eu desenho p***s no quadro dele. Mas dessa vez vai ser diferente. Sono aumentou em 40 pontos. Trancada. Oxi. Ah, Bobô está dormindo. Ele realmente está dormindo. Ok. Ele realmente está dormindo. Eu estava com um pouquinho de medo. Mas ele realmente está dormindo. Que bom. O que nós temos aqui. Ok. Ok. Guia para atrair garotas. Seja educado e siga as regras de etiqueta enquanto comer. Seja higiênico, corte suas unhas regularmente. Não seja muito intenso. Evite conversar se não tiver um assunto ou motivo. Será mais atraente se tocar piano. Se for bonito, não precisa desse guia. Se tiver dinheiro para fazer o que quiser, esse guia é inútil também. Se for bonito e rico, poderá precisar de ajuda para rejeitar garotas. Se não for bonito ou rico, joga uns videogames para ser feliz. Concordo. Que bom que o Bobô está pesquisando bastante. Porque realmente essa é a... Esse é o guia do sucesso. Vamos ver o que ele tem aqui. O que tem nessa pasta. Melhor não pesquisar essa pasta aqui. Eu posso me arrepender. Ô Bobô, não tem uns joguinhos para nós jogar aqui não, meu mano? Pô, eu estou um pouco, sabe? Sem muito o que fazer e tal. Um pôster em preto e branco. Capaz que você não ia ter uns modelos de meninas aqui. Né? Ou sem vergonha. O vento está muito forte, Bobô. O vento está muito forte. Bom, já que eu já estou aqui, vou quebrar tudo já, né? Vai que eu encontro alguma coisa. Eu não encontrei nada. Desculpa, Bobô. Foi mal. Mas vamos ver. É bom destruir coisas, né? Sono aumentou em 40 pontos. Ok, estou com bastante sono. Ai, eu não vou acordar essa manhã. Ele vai muito me matar, mano. Ai, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Vaza, mano. Não dorme aí, não. Ok. O que nós temos aqui? Mano, melhor ele me jank de dormir. Eca, que nojo. Perdi a vontade. É uma boa, boa, uma boa. Limpar o vaso? Dá uma limpada aí. Não. Ok, eu quebrei as coisas dele. É o mínimo que eu deveria fazer. Ok. De boa, de boa. Só não aumentou em 40 pontos. Mano, não vai dormir, não. Não vai dormir, não. Não vai dormir. Não ouse. Não ouse. Não ouse. Não. Meu Deus, eu nem vasculhei o que estava lá. Negócio cheio de sangue. Souzones. Hora de acordar, Souzones. Acorda! Ah, bom dia, meu amor. Bom dia. Vou a uma entrevista de emprego, então tenho que sair já. Ele não viu que eu quebrei os bonecos dele. Preciso me levantar também, então. Desculpe por te acordar tão cedo. Não faz mal. Desculpe pelo encômodo. Tudo bem, então vamos. Ah, você terá que ficar por conta própria agora. Não tem problema, eu devo arrumar algo pra fazer. Ele não me matou, mano. Eu vou por aqui, então. Até logo. Certo, obrigado pela ajuda. Até logo. Bobô se virou e foi embora, correndo. Bobô não deve querer me ver. Estou sem casa pra dormir novamente. Preciso achar outro lugar pra hoje. Apesar disso tudo, eu me sinto estranhamente calmo. Hã? Meu Deus! Eu deixei minhas coisas na casa do Bobô! Estava com tanta pressa que esqueci das minhas coisas! Terei que esperar que ele volte? Nossa, acordei muito cedo. Estou morrendo de sono. Melhor dormir um pouco aqui. Esse parque parece bom. Eu dormi na praça! Pensando nela! Mas dormir no banco me faz sentir um sem teto. Agora sou mesmo um sem teto. Poxa! Peraí, é o narrador falando comigo? Oi! Oi, quem é você? Sou apenas um cara que vai lhe ensinar a importância de salvar. Neste jogo é melhor salvar de vez em quando. Tá? Valeu, talvez eu tivesse que ter feito isso lá na casa do menino. Até mais! Ele parecia um cara legal. Sou zonis! Hã? Quem falou? Ah, é você, Waifu! Por favor, me ajude! O que está acontecendo? Alguém está me perseguindo! Ah, meu Deus! Eu vou te ajudar, Waifu! O que está acontecendo? Preciso me esconder. Não importa o que aconteça, não fale para ninguém onde estou, tá? Tá! Obrigada! Arigatou gozaimasu! O Waifu se escondeu num arbusto do meu lado. Já está escondida? Sim! Pode guardar isso para mim, hein? Ah, sim? Obteve bolsa da Waifu. Ei, guri! Quem é agora? Oxi! Eu agiota! Alguém falou com você há pouco. Ah, não, não. É isso o cara que está perseguindo minha Waifu? Deve ser um cara mau. Chega de conversa, só precisa me responder isso. Viu uma garota com uma boina francesa, cabelo cinza e camisa branca? Não, nunca! Então por que está gaguejando tanto? Eu sou ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-go! Eu nunca vi uma garota com uma boina. Ela não é uma garota com cabelo cinza e camisa branca e a bolsa dela não é preta. A bolsa. Como sabia que ela tinha uma bolsa preta? Ah, não, não. Eu tenho uma bolsa preta! Como é possível que você tenha uma bolsa igual? Porque eu sou uma garota! O quê? Você é uma garota? Apesar de não parecer, sou uma garota, sim. Poderosa e independente e cheirosa. Essa bolsa está super na moda. Toda garota tem uma. Mas não vejo nenhuma garota usando ela. Isso é porque elas não têm senso de moda. Não acredito nisso. Tem provas? Tenho, sim. O que eu tenho na bolsa? Que prova que sou uma garota? Nossa, isso aqui já era. Isso aqui vai dar um jeito. Pera aí, ela tem uma placa de vídeo na bolsa. Isso aqui, eu não sei o que é, mas isso aqui parece batom. É alguma coisa de batom de maquiagem. Base líquida? Claro, é algo que garotas usam. Então, deve saber explicar pra que serve, certo? Esse aqui eu sei. Por causa da Carol. Ele uniformiza o rosto e clareia o tom de pele. Sim, é verdade. Oxe. E como é que você sabe, ô senhor agente? Hã? Parece que é mesmo uma garota. Finalmente, já tinha falado que sou definitivamente uma garota. Perdão pelo mal entendido, moça. Oxe. Nossa, que dia maluco, velho. Waifu, já pode sair. Posso mesmo? Sou desse. Sim, ele já foi embora. Aqui está sua bolsa. Devolveu a bolsa da Waifu. Não é preciso se esconder mais, ele já foi embora. Tenho medo. Não se preocupe, ninguém está aqui. Certo. Obrigada, Souzoni. Fico te devendo. Foi nada, tá de boa. Foi bem fácil, na verdade. Falando nisso, por que a pessoa tentando matar você? Seria melhor não dizer. Por quê? Porque não vai acreditar em mim. O que foi? Tudo bem, escute. Um meteoro está vindo na direção da Terra. É um meteoro bem grande. Se atingir a Terra, será o fim do mundo. 95% da humanidade morrerá. É muito grave. Você tem razão? Eu não acredito. Então, por que tem pessoas perseguindo você? Ainda não acabei. Foi mal, continue a sua mentira. E agora, eu sei que ele vai definitivamente atingir a Terra. Como sabe disso? Meu pai me contou. Mas é informação altamente confidencial, então... Então ele... Agora está me procurando também. Não se preocupe, eu protegerei você. É sério? Sim. Não importa para onde você vá. Gente, o que eu estou dizendo? Eu estou me oferecendo para proteger uma estranha do governo. Obrigada. Não é nada, não tenho casa mesmo. Ficarei sempre com você. Muito obrigada. Não chore mais. Está tudo bem. Vamos fugir juntos. Vamos! Parece que estou no mau caminho na vida. Ai, onde foi que eu fui me meter? Minha casa pegar fogo e agora estou fugindo com uma estranha. Já agora, use isso para se proteger. Oxi! Oxi! Uma pistola! Uma pistola! E é rosa! Deixa eu dar uma olhada nessa pistola. É bonita, não acha? É uma pistola de verdade? Sim, pode proteger você. Isso está carregado. Pode atirar no ar. Não gasta duas balas. Não gasta duas balas, irmão. Não gasta duas balas. O bagulho ainda vai atrair a atenção indesejada. A polícia vai vir atrás de tu. Ela não é de brinquedo. Esse som foi bem alto. Foi mesmo. Parece que alguém está vindo. Olha que surpresa. Atirei no ar e achei que não ia ter consequências. Ei, você falou que não conhecia ela. Se afaste. O que pretende fazer? Me entregue essa garota e deixarei você em paz. Senão, digam adeus às suas vidas. Não vou entregar. Nunca. Isso não é da sua conta. Se preparem. Vocês mataram meu pai e agora querem me matar. Isso. Que cruel abusar de uma garota desse jeito. Parece que terei que matar você também, hein? Se eu... Se afaste se não quiser que eu atire. Acha que isso me assusta? Vamos, pessoal. Ele fez um jutsu multi-clones das sombras. Mal sabe ele que eu sou o Otaku. O quê? Por que tem tantos deles? Não há como fugir. Precisamos lutar. Vamos. Plow. Plow, 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 plow. Toma vários tiros. E eu não preciso recarregar, não? Plow, 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 plow. Atira na caixa. Atira na caixa também que deve ter coisa aqui. Toma, toma. No saco. Atira na caixa, atira na caixa. Deve ter alguma coisa nessa caixa. Não é possível. Sai daí, cara. Tá dando um tiroteio, burro. Ah, é só pra ganhar o ativamento. Meu Deus do céu, gente. Vocês não estão vendo que tá dando um tiroteio não aqui, velho. A minha mira vai muito pra pessoa que aparece do nada, cara. Vamos sair daqui. Tá, mas vamos pra onde? Para aquela esquina. Ah, não. Eles estão por toda a parte. Tem dezenas deles. Não, se preocupe. Eu lido com eles. Meu Deus. Não. Gente, sai do meio do tiroteio, por favor, cara. E você tá do lado do cara que tá atirando. Você tá maluco? Eu sei que eu vou ganhar uma... Quase, gente. Gente, ainda bem que eu sou muito foda no FPS. Papo reto. Calma, relaxa. Tomou, tomou. Sai da linha de tiro, gordinho. Por favor, mano. Eu não vou dar tiro em nenhum civil. E também não vou errar. Não vou tomar nenhum dano. Quero achievements. Por que que do nada apareceu tanta gente pelada ao redor? Ah, os molestadores. Será que eles são molestadores? Veja. Aquela scooter. Vamos usá-la para escapar? Vamos. Só que eu não sei dirigir. Eu nunca andei em uma. Você sabe dirigir? Não temos tempo para isso. Suba logo. Uma mulher de atitudes. Gostei. Segure firme. Eles estão vindo. Oh my god, oh my god, oh my god. Posso atirar no pneu, no pneu? Não? Toma, toma, toma. Por que que tem gente dentro do carro dos agentes, mano? Saiam do carro desses caras. Pelo amor de Deus, é perigoso. Ok, ok. Perfeito. Gente, por favor. Será que vocês poderiam ir embora? Está rolando um tiroteio. Parece que conseguimos despistá-los. Vamos parar um pouco para descansar. E a pistola tem munição infinita. Só até agora. Acho que o freio está quebrado. Ah, que conveniente. E agora? Segure firme. Ah, vamos cair. Ai, minha cabeça. Que dor. Já é de noite. Onde? Onde estou? Espera um pouco. Onde está minha waifu? Waifu? Onde você está? Waifu? Pisei em alguma coisa? Waifu? Isso dói tanto. Está tudo bem? Acho que machuquei minha perna. Está sangrando. Acho que consigo andar. Me deixe levar para um lugar mais iluminado. Ah, obrigada. Consigo ver um prédio. Conveniente. Um hospital no meio do nada. Parece ser um hospital. Que bom. Por que está com as luzes apagadas? Será que está fechado? Não importa. Preciso entrar. Nem que eu tenha que suturá-la. Eu mesmo. Ei. Tem alguém aqui? Tem uma pessoa ferida comigo? Parece que isso está deserto. Que estranho. Há uma placa de localização aqui. Serviço de internamento. Serviço de internamento. Ah, é no segundo andar. O elevador não funciona. Tem que ir pelas escadas. Waifu, só preciso subir essas escadas com você. Depois você poderá descansar. Uma cama. É melhor que você se deite na cama para eu ver a ferida. Ah, meu Deus. Sangre. Meu Deus, quanto sangue. Isso dói. Parece que sua coxa foi atingida. Não parece ter nenhum médico aqui. O que eu faço? Esparatrapo, fio e agulha, álcool, seringa de anestesia, pinça, pisturi. É muita coisa! Achei essas coisas e faço a operação. Entendi. Voltarei o mais rápido possível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui achei álcool médico. Ok. É. Não tem nada aqui não. Cofre. Está trancado. Não consigo abrir. Preciso de uma chave. Droga. Conferi atrás da pintura. Vamos ver. Por que tem o quê? Oi? A paisagem é muito bonita. Não tem... É, não tem nada atrás da pintura. Não vai ter mais nada por aqui, por favor. Ai, meu Deus. Eu preciso... O que é isso aqui? Controle remoto? Por algum motivo eu peguei o controle remoto. Aqui dentro das caixas. O que nós temos aqui? Amplificador. Hã? O que acontece se eu apertar esse botão aqui? É um botão de ir pra frente? Bom, enfim. E o amplificador pode amplificar o som de um disparo. Ok. Aqui dentro. Aqui dentro tem alguma coisa. Está trancado? Será que eu consigo quebrar com a pistola? Será? Vamos ver. Nem a pistola. Será que é vidro blindado? Preciso pensar em outras formas de quebrar a caixa. Por que que vocês colocaram vidro blindado no hospital? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o artifício do save. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. Se vocês quiserem ver o que vai acontecer na próxima aventura amorosa de nosso querido Otaku Solzones, deixe nos comentários. Inclusive, se você quiser deixar qualquer coisa relacionada a esse jogo nos comentários ou sobre alguma coisa que poderia ter acontecido até agora na nossa aventura, pode deixar também. Que eu, por exemplo, estou muito curioso para saber o que era aquele líquido vermelho saindo ali do armário do meu amigo. Eu quero muito presumir que ele seja bonzinho, mas ele tem uma cara de safado. Deixa o like, se inscreve para ajudar a bater um milhão de inscritos até o final do ano. Eu quero tirar isso aqui da minha cabeça. Eu não aguento mais. Está doendo. Ah, vida de Otaku é difícil. Todas as camisetas por até metade do preço na loja. Só essa semana. Link na descrição. Seja membro e manda para os amigos no zap.